Olá, galera! Eu estou aqui no Armazém Cultural para pedir a contribuição de vocês no processo de classificação do samba Quem Roubou Minha Aquarela, de César Teixeira, no Expo Samba 2014. É o seguinte, são 800 sambas. Para a gente ficar entre os 160, a gente depende da votação pela internet. Quem viu as lágrimas que o rio Amazonas enxugou Encheu de estrelas o azul dessa bandeira Que nem farofa pra Xangô Então, vota aí! www.exposamba.com.br Você coloca o nome da composição Quem Roubou Minha Aquarela, de César Teixeira, clica no vídeo e vota! Você pode votar quantas vezes você quiser, desde que haja uma hora de intervalo Entre uma votação e outra Nas matas já tinha piratas mil Com pernas de pau-brasil Quando o cabral chegou Meu santo dai me curare Essa loucura sem fim Já tem rapadura em berrim Até o samba pelo telefone Em plena roda de bamba sumiu do botequim Então, vote em Quem Roubou Minha Aquarela, de César Teixeira, defendido por Lena Machado, no Expo Samba 2014 Vote aí e mobiliza a sua rede de contatos pra votar também Até o dia 15 de outubro, na página do Expo Samba O Brasil O Brasil Até acreditei Sem medo, juro que não fui feliz Torrei na cena, um incentivo do cinema E o milésimo gol Não fiz Na lama calçada da fama eu vi Hollywood é aqui Palmas pra Meretriz Mas há um rio nas veias de esperança e amor Que incendeia feito de motor O trânsito no céu dá um perigo Mas nosso guarda civil é o Cristo Redentor Oh, Brasil Oh, Brasil Até acreditei Sem medo, juro que não fui feliz Torrei na cena, um incentivo do cinema E o milésimo gol Não fiz Na lama calçada da fama eu vi Hollywood é aqui Palmas pra Meretriz Mas há um rio nas veias de esperança e amor Que incendeia feito de motor O trânsito no céu dá um perigo Mas nosso guarda civil é o Cristo Redentor Oh, Brasil Oh, Brasil Oh, Brasil